Meninas, hoje eu vou estar fazendo uma trança pra vocês, então vamos lá! Vou pegar uma mechinha daqui e vamos acrescentar com essa daqui, tá? Aqui embaixo é a mesma coisa, se tiver um pouquinho de cabelo, pode estar pegando daqui e juntar com essa aqui, aqui. E aí 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 Amém. Agora eu puxo daqui de trás aqui para frente e não estou com essa. E agora é só fazer ela normal. E é só amarrar com o elastiquinho que vocês tiveram. Aí faz assim um pouquinho para ela ficar mais bagunçadinha, tá? Porque o modelo dela é assim. Aí vocês podem estar passando um spray, tá? Eu uso esse aqui. Esse aqui. E ela fica assim, gente. Olha só. Fica bem bonita, né, gente? Espero que vocês gostem. Espero que vocês também consigam fazer. E até o próximo vídeo. Tchau, meninas! Tchau, meninas!